Estamos de volta com o programa da comunidade. Presta atenção na promoção Caia na Folia com Sazon. Neste mês, Sazon vai deixar o seu carnaval muito mais saboroso e colorido. E ainda premiar você com um incrível jogo de jantar com 20 peças. Para concorrer é fácil, basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com um dos 11 temperos Sazon. Pode ser Sazon Nordeste, Sazon Massas, Sazon Alecrim. Hum, adoro Sazon Alecrim. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês um belíssimo jogo de jantar com 20 peças. E tem mais. Toda semana a gente continua premiando com uma cesta cheinha de itens Ajinomoto, azeite, para dar aquele gosto legal, gostoso, aquele gosto cheio de oliva no seu prato e na sua comida. Então está aqui o azeite, itens Ajinomoto e os 11 temperos de produtos Sazon para a melhor foto da semana. Então você já sabe, hein? Sazon pode variar, pode repetir. Viu aí? Pode variar, pode repetir. Pessoal do Facebook, atenção, quero mandar um beijo para o Michel que está ligado com a gente. E para a Midiane também. Um beijo Midiane lá do Alvorada. E um beijo para o Michel que está todo mundo ligado conosco pelo Facebook. Daqui a pouco a gente manda mais beijos pelo Facebook. Fica ligado, viu? São 11 horas e 24 minutos. Vamos para mudar de assunto e vamos para trazer informações sobre o que foi gerado, o caso de Adail Pinheiro. Você que tem do outro lado sabe que Adail recebeu uma concessão de indulto, que é o perdão da pena, em dezembro do ano passado, num decreto assinado pelo então presidente, pelo presidente Michel Temer, que tornava extinta a pena de 11 anos e 10 meses por exploração sexual de crianças e adolescentes. O caso ganhou uma repercussão danada, foi principalmente sobre o juiz da várias execuções penais, Luiz Carlos Valoar, e o Ministério Público acabou pedindo a suspensão, o cancelamento do benefício, que é o que a gente vai ver agora aqui na tela. A promotoria entendeu que Adail Pinheiro não poderia continuar solto e que não tem direito ao indulto presidencial concedido no fim do mês passado. Isso porque não obedeceu a todos os critérios exigidos para que a pena fosse extinta. Um deles é bom comportamento. Foi o próprio Ministério Público que deu parecer favorável ao indulto, mas voltou na decisão por considerar que houve um erro quando o comportamento de Adail Pinheiro foi analisado em apenas um mês, e não durante o período de um ano. O Ministério Público, ao verificar que efetivamente não houve essa análise percussiante, como deveria, recorreu. E graças a Deus, nós temos aí uma prestação jurisdicional no sentido de que se retorne à situação anterior, ou seja, que ele seja recolhido novamente à prisão nos moldes de como estava sendo feito antes. Em junho do ano passado, foram encontrados celulares na cela de Adail Pinheiro, o que já indica mau comportamento. Inclusive há uma certidão assinada pelo presidente da comissão, onde informa do comportamento péssimo dele e o motivo desse comportamento péssimo, que foi apurado na sindicância e que foram encontrados os celulares na cela onde ele estava preso junto com outros detentos. Inclusive essa mesma certidão, ela o pune com suspensão de visitas, com suspensão de banho de sol. Agora, com a decisão da justiça, Adail Pinheiro, ex-prefeito de Coari e condenado em 2014 por exploração sexual infantil, vai voltar a ser preso e pode cumprir pena em regime fechado. Ele foi processado com ampla defesa, foi julgado, foi condenado e que ele cumpra a pena que lhe foi imposta. É, foi um crime de grande repercussão. Todo mundo comentou a situação de Adail Pinheiro por ter abusado de criança, acusado de abusado, de ter sido autor de abuso sexual infantil contra crianças. Ele está em Coari e deve estar chegando a Manaus hoje ou amanhã para poder voltar para a cadeia devido à repercussão desse perdão da pena dele. Ele foi condenado a mais de 11 meses de prisão, a 11 anos de prisão. A decisão tem uma série de critérios. Foi tomada pelo juiz da vara de execuções penais. Depois de ouvir o Ministério Público, Ministério Público este que foi favorável lá na época e agora recua do posicionamento no parecer e só recuou, eu tenho certeza, absoluta por causa da repercussão que tomou o caso. O caso que foi conhecido nacionalmente no Brasil inteiro, comentou-se, a acusação do então prefeito de Coari, Adail Pinheiro, por ter feito uso, por ter usado as atribuições, poder que ele tinha e ter explorado crianças em Coari. O fato é que ele vai voltar para a cadeia, sim, deve estar voltando de Coari para poder voltar para dentro da cadeia. Vai ter que cumprir a pena dentro do que está determinando a lei de execuções penais, já que é difícil ele ficar os 11 anos e meses, tantos meses, cumprindo a pena, mas ele vai ficar porque tem a progressão de regime, tem cumprimento de um terço. Bom comportamento, como é o caso que ele não teve, o bom comportamento porque colocou celulares proibidos que são proibidos dentro da cadeia, tanto que foi punido com suspensão de visita. Enfim, vai voltar para a cadeia e vai cumprir a sua pena preso. Olha só, gente, cerca de 700 crianças foram identificadas como vítimas de exploração sexual somente no ano passado. Esse número é um número muito grande e, por causa disso, alguns órgãos públicos resolveram tomar providências em dar atendimento a essas vítimas. É o caso, por exemplo, da Defensoria Pública do Amazonas, que tem um serviço de atendimento às vítimas de exploração sexual. E a gente vai trazer agora essas informações na reportagem do Juscelio Pairo. Você que está acompanhando o programa, são 11 horas e 29 minutos. Põe a matéria do Juscelio para mim na tela. As meninas foram as principais vítimas de abusos sexuais em 2016. Segundo a Defensoria Pública, dos mais de 700 registros, elas representaram 632 casos no Amazonas. Por causa desses números, foi criado pela Defensoria Pública do Estado um núcleo de atendimento a vítimas. A sala vai funcionar dentro da sede. Crianças e adolescentes vítimas de violência e exploração sexual vão receber atendimento psicológico, jurídico e social. E nós víamos que, como essas pessoas não têm condições financeiras de ter um atendimento psicológico, acabava que elas ficavam naquele desequilíbrio emocional, sem o acolhimento, sem o amparo. Um dos diferenciais do projeto, que recebeu o nome de Nova Manhã, é que os agressores também vão receber atendimento psicológico. A gente percebe que se é um problema, que se não for cuidado, ele vai voltar a agredir. Se não aquela pessoa, outras vítimas. E aí, então, esse núcleo também vai receber o agressor e vai cuidar dele, vai detectar algum desvio, algum problema psicológico e vai encaminhar para a rede de proteção e também, no caso dele, para os órgãos competentes. Outros órgãos de proteção à criança e ao adolescente também vão auxiliar os trabalhos. Porque esse atendimento, ele vai qualificar para que os processos, quando cheguem na justiça, não retornem para as delegacias. Além de elas sofrerem e suas famílias sofrerem, muitas vezes elas voltam atrás nas denúncias, porque elas são ameaçadas. O atendimento do projeto será feito no Núcleo Psicossocial da Defensoria Pública, que fica na rua 24 de maio, no centro da capital. E vai funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 1h da tarde. É imprecedível que as crianças, as pessoas, as mulheres que tenham esse tipo de problema e esse tipo de ocorrência tenham apoio. Gente, uma violência como essa causa uma série de traumas na pessoa. Antes de mais nada, a vítima acha que tem culpa. E não tem culpa. A doença não está na vítima. A doença está no agressor. E é extremamente importante que a gente deixe isso muito claro. E principalmente, vítimas de exploração sexual, vítimas de estupro, vítimas dessa violência bárbara, que muitas vezes homens e mulheres acabam sendo submetidas a isso, precisam desse apoio para seguir a vida. Para entender que a vida vai continuar e vai continuar bem. Foi uma ocorrência que, claro, vai deixar na memória dessas pessoas a vida inteira aquela mácula, aquela mancha. Mas a pessoa precisa superar isso e precisa ficar de bem com a vida. E principalmente, principalmente, coloque essas pessoas na cadeia. Os crimes de estupro são crimes, e principalmente em mulheres, que são crimes que dependem da iniciativa da mulher para poder o Ministério Público oferecer uma denúncia, a Justiça, a Polícia, a Delegacia abrir um inquérito policial. Porque tem crimes que, independente de você querer ou não, a sociedade cobra providências da polícia, como são os casos de crimes de homicídio, latrocínio, crimes contra a vida. Quem vai cobrar do autor desses crimes é o Estado, o Poder Público, é a Justiça. No caso dos estupros, por ser um crime que causa grande vergonha e grande temor na família, nos núcleos sociais, na sociedade, depende da iniciativa da mulher. Então é extremamente importante que a mulher tenha essa iniciativa e denuncie. Não vamos deixar esses homens violentos na rua. 11 horas e 32, ainda hoje, no programa da Comunidade, a gente vai trazer para você um assalto a um mercadinho flagrado pelas câmeras de segurança. Mais uma vez, homens entram nos negócios, no comércio, e trazem violência, trazem agressividade para quem está lá dentro comprando. A gente vai trazer para você essas imagens, principalmente porque essas pessoas ainda não foram identificadas e elas precisam ser presas para pagarem o que devem. Até criança ali passou por essa violência, foi submetida essa violência, porque quando eles estão com arma, eles estão causando violência em todo o mundo. São 11 horas e 33 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, fica ligado que a gente tem ronda policial no programa. Tem também o caso de uma quadrilha que foi apresentada hoje cedo, acusada de cometer arrastões. A gente vai trazer para você. Mas o programa não é só tristeza, a gente tem coisa boa também. Hoje a gente tem também a prestação de contas lá da Ponte da Manaus 2000. Lembra dessa ponte? Lembra quantas vezes nós reclamamos dessa ponte, nós ouvimos os moradores, nós trouxemos a denúncia da comunidade da Ponte da Manaus 2000? Pois bem, ela está sendo construída. É notícia boa hoje no programa da comunidade. Olha só como é que ela era. Olha só como é que era essa ponte. Essa semana ainda a gente trouxe a denúncia dessa ponte. O Bruno Fonseca foi lá e a gente trouxe essa semana ainda a denúncia. E a Secretaria Municipal de Infraestrutura está aí, está consertando a ponte. E a gente gosta de mostrar, é coisa boa aqui no programa. Quem dera que o programa só tivesse notícia boa para a gente mostrar, não tivesse nada para reclamar. Mas a gente também não pode se calar diante da reclamação. Mas hoje, felizmente, a gente vai trazer notícia boa, prestação de contas para quem está aí do outro lado. 11 horas e 34 minutos, eu quero mandar beijo para o pessoal que está ligado conosco no Facebook. Rosimar, Gilmar Correia do Facebook, um grande beijo. Rebeca Amorim, beijo que está ligado conosco no Facebook. Joel Garcia, um grande beijo para você. Ivan Silva também está ao vivo conosco no Facebook, deixando o recado lá. Um beijo, Ivan. Márcia Souza, quem mais, diretor? A Alessandra, todo mundo. A Laís, beijo para vocês que estão aí ligados conosco pelo Facebook. Maíra também, um grande beijo. Cristiane, daqui a pouco a gente tem mais, viu? São 11 horas e 35 minutos, esse é o momento que você que está aí do outro lado vai me acompanhar aqui numa super dica para você que está aí do outro lado. Vem aqui comigo, vem. Gente, presta atenção porque ficar o dia todo na cozinha resolvendo os problemas de casa não é fácil. Quem trabalha no centro, que fica nas lojas em pé ali o dia todo também, para acabar com as dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho o problema de varizes, as minhas pernas doíam muito. E eu vi varicel na TV, resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E logo na primeira semana comecei a sentir os resultados, as dores sumiram. E hoje eu não sinto mais aquele peso, aquele cansaço nas pernas, graças a varicel. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias farmabem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí? Troca de farmácia, mas não troca de produto. O diretor estava me falando aqui no meu ouvido, aqui no meu pé de ouvido, aqui, que quem está bombando no Facebook é o nosso querido Rui, que sempre foi careca e hoje apareceu com uma peruca rosa. Aí está todo mundo... Já tirou a... Que peninha! Está bombando, viu, Rui? Está todo mundo gostando muito de você no nosso Facebook. É, é, é dos carecas. Presta atenção, hein? Marchinha de carnaval. Gente, olha só, tem muita gente postando as fotos do carnaval no Facebook para concorrer aos ingressos da Banda do Galo de hoje. Os ingressos da Banda do Galo, que serão sorteados hoje, são ingressos para a pessoa que está mandando foto pelo nosso WhatsApp. Claro, eu falei que você podia mandar para o Facebook também, mas para mandar para o Facebook, tem que botar a hashtag em tempo de carnaval para poder concorrer à premiação. Olha essa foto aí do WhatsApp, ó. O carnaval está ótima, é essa foto mesmo. Olha aí o menininho ali, todo mundo fantasiado ali, aquele homem de ferro. O que é isso, Rui, que fantasia é essa? É uma fantasia de sapinha, né? Fantasia de mini. Olha aí, ó. Isso aí está vindo pelo nosso WhatsApp, né? O que é isso, Rui, o que é isso? Seu polícia! É uma polícia, assim, eu acho que ela é a Tomb Raider, não é não? Não é não? Aquele negócio lá da Janina. Enfim, vale, está valendo, está valendo. Máscara, está valendo, tá? O pessoal que está mandando foto pelo WhatsApp para os ingressos da Banda do Galo. Agora, o pessoal que está na foto do WhatsApp pode mandar também para o Facebook, que vai concorrer àquela premiação, aquelas três premiações do Em Tempo de Carnaval. Põe a hashtag, hashtag Em Tempo de Carnaval. A foto mais legal, mais criativa, adorei aquela foto da polícia lá, viu? A foto mais legal, mais criativa, pode ganhar até três prêmios. Pode postar no Facebook ou no Instagram, mas tem que botar a hashtag Em Tempo de Carnaval. E para quem quer ganhar os ingressos da Banda do Galo, o WhatsApp. 99153-7959. Vamos para o intervalo, diretor? Vamos para o intervalo? Agora premiado. Vem cá comigo, porque no fim de semana tem almoço, né? Domingo, dia de fechada, aquela caldeirada. E hoje nós temos aqui, ó, Peixaria do Almirante, lá com a Carla Alencar, para você comer aquele peixe. Tem uma caldeirada de tambaquinho empanado no tucupi com jambu, que merece nossos aplausos. Não tem aplausos não, é, Ricardinho? Ricardinho, tá desafinado, né, Ricardinho? Tá ferrojado, né, amor? Olha aí. Tem o Pirarucu também com o Moro de Camarão, 3307-3950. Quando eu ligar para você, você vai dizer Peixaria do Almirante. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente está de volta. Mas a gente continua no Facebook, atenção. Ai, que delícia!